Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre velocidade. Vamos lá comigo. Queridos, o que é velocidade? Velocidade representa uma taxa de deslocamento, ou seja, ele mede a rapidez de um objeto. Por definição, velocidade é igual a deslocamento sobre tempo. Esse deslocamento é dado pela variação, ou seja, melhor dizendo, pela diferença entre a posição inicial, que é o S, e a posição inicial, S, O, em função do intervalo de tempo envolvido. Não vamos esquecer algumas coisas importantes com relação às unidades. Normalmente nós temos unidades quilômetros por hora e metros por segundo. Se eu quiser converter de uma para outra, certo, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Enquanto que o oposto eu acabo multiplicando, beleza? Mais um pouquinho para nós aqui, vamos falar um pouquinho sobre as outras unidades. Bem, antes de mais nada, sempre lembre aquele truque, que se você utilizar em metros por segundo, momentos curtos, e quando você tem movimentos mais longos, quilômetros por hora. Mas vamos lá, quando a gente utiliza cada unidade dessa, certo, as suas unidades fundamentais aqui. Queridos, primeira coisa, o deslocamento. O deslocamento, ele é dado normalmente em quilômetros, metros, centímetros e milímetros. E aí você vai lembrar dessa dica que eu tenho aqui. Se eu quiser, por exemplo, transformar de quilômetros para metros, multiplico por mil. De metro para centímetro, multiplico por cem. E de centímetro para milímetro, multiplico por dez. E se eu quiser multiplicar direto de metro para milímetro, acaba multiplicando por mil. Beleza? E se eu quiser fazer o oposto, eu faço as divisões. A mesma coisa acontece com o tempo. O intervalo de tempo que a gente tem, ele normalmente é hora, minuto e segundo. Então, se você quiser passar de um para o outro aqui, como é que você faz, querido? Multiplicação por sessenta, ou seja, uma hora você multiplica por sessenta, transforma para minutos. E multiplica por sessenta para achar para segundos. Não é por cem, não é por dez, nada disso, como lá do deslocamento. E aqui, se você quiser fazer uma linha direta entre hora e segundo, multiplica por três mil e seiscentos. E se eu quiser fazer o oposto, professor? Simples, meu querido. Só realizar a divisão, ok? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Com a velocidade média, a gente tem que levar a velocidade média e levar em consideração o tempo necessário para o deslocamento, certo? Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma viagem que eu saí de Paranaguá a Guaratuba. De acordo com o MAPS, eu tenho uma hora e trinta e dois minutos e percorro cinquenta e oito vírgula nove km, certo? Nesse trajeto, é o trajeto mais rápido e vai levar em consideração, por exemplo, a travessia da balsa, certo? Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, uma quantia bem rápida, nós vamos ter o seguinte, deslocamento aproximadamente de cinquenta e nove quilômetros, aproximadamente aqui, e nós vamos demorar aproximadamente uma hora e meia, certo? Lembrando que ali, esse tempo, ele já está considerando, inclusive, o tempo de atravessia da balsa, certo? Se eu fosse fazer isso, eu vou fazer uma divisãozinha, ou seja, a velocidade média é igual a delta S por delta T, eu vou ter cinquenta e nove quilômetros dividido por 1,5 de hora e aproximadamente trinta e nove quilômetros por hora. Aí você pensa assim, bah, mas trinta e nove quilômetros por hora? Eu ando muito mais que isso. Pois bem, tem o tempo de atravessia da balsa, então você pode ir lá pegar a Alexandra Matinhos, que é a BR que vai parar, da BR-277 até Matinhos, por exemplo, você anda lá oitenta, noventa, cem quilômetros por hora, mas quando você chega na balsa, você tem que andar bem devagarinho, mais o tempo de atravessia, aquela coisa toda lá. Ok? Bem, nesse vídeo, nós falamos sobre velocidade. Espero que tenham gostado. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma